Um novo informe epidemiológico foi divulgado na tarde de ontem. Até segunda-feira, 19 de abril, a Vigilância de Saúde em Januária registrou no município um total de 1.626 casos confirmados positivos por meio de teste rápido e o PCR, estando 1.402 casos curados e 40 óbitos confirmados para coronavírus. Neste informe, temos 29 novos casos confirmados, sendo de 10 homens e 19 mulheres. A nova morte registrada por Covid é de um homem de 82 anos que residia no Caique. No balanço dos bairros, os casos novos estão ocorrendo no centro, com 8 casos, Lagoa do Velho Chico, 3 casos, Bairro Jadete, Cerâmica, Brasilina e Alvorada, dois casos cada e um caso nas Moradeiras, Novo Milênio, Vila Margarete, Alameda, Boa Vista, Liberdade, Quinta das Mangueiras, Caique, Levianópolis e Pandeiros. E com a chegada das vacinas, a vacinação de primeira dose ocorre nesta terça-feira no Sesc para idosos de 65 anos. Idosos acamados serão vacinados em casa. Também vai acontecer vacinação amanhã, feriado, para um público de 64 anos.